A Polícia Civil desarticulou um laboratório com mais de 100 mudas de maconha no bairro Mirante, aqui em Capina Grande. Durante a ação policial, uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante. Na residência, os policiais encontraram duas pequenas estufas com mais de 100 mudas de maconha plantadas de tamanhos variados. A mulher, que estava no imóvel, não revelou o nome do responsável pelo laboratório e formatou o celular antes de ser apreendido pela polícia para tentar apagar provas e evitar a identificação dos demais comparsas. A suspeita vai responder pelo crime de tráfico de drogas, enquanto a polícia busca os demais suspeitos envolvidos na organização criminosa. É, e quando a polícia chega num lugar desse, né? Aí a pessoa diz, é pra meu consumo. Eita! É um roçado pra consumir. É muita maconha, viu? Muita loucura. É muito baseado, viu? Preciso fumar um bocado de baseado. É pra meu consumo, porque o consumo não é crime, né? O crime é o tráfico, né? Eu quero localizar um caminhão de maconha. É pra meu consumo. Ora que coisa, né?